Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Resenha de hoje, Melissa Rebel Sandow, Rebel Sandow, não sei como fala. Melissa Nova, coleção nova, Melissa 24. Ela tem essa nova linha Rebel. Ela tem essa, que é Rebel Sandow, Rebel, vou falar Rebel. Rebel Sandow, ela tem essa aqui, que eu esqueci o nome Rebel, alguma coisa. Mas acho que é só Rebel, tênis, que ainda não usei, pra fazer... Nossa, quanto cheiro de Melissa. Pra fazer resenha aqui pra vocês. E ela tem uma botinha também, não tem a bota ainda, pelo menos. Mas ela é ainda linda, deve ser Rebel Boots, se eu não me engano. A Melissa Rebel Sandow, ela custa R$299,90. E as cores são essa beijezinha aqui, que é a minha, ela não é branca, tá, gente? Ela é beij. A parte de baixo é até um pouquinho mais branca, mas aqui ela é bem beijezinha, tá vendo? Essa aqui é a minha. Ela tem a preta. Toda preta. A beijezinha com... Meio marrom, né? Um beij mais escuro. Com rosa. E a vermelha, tá? Só a beij com rosa, que... Que é duas cores. Mas essa daqui, a preta, a beij clarinha, essa e a vermelha, é toda da mesma cor, tá? R$299,90 o precinho dela, falei. Ela é do mesmo tamanho, tá, gente? Vocês vão ver ela no meu pé, ela ficou certinha, R$33,34. Ela é o mesmo tamanho que a... R$99,90 das minhas Melissa's. Ela não tem numeração estendida, vai do R$33,34 até o R$39,40, tá? Ela, eu acho que não caberia, tipo, ah, eu calço 41, será que vai caber 40? Acho que não, ela fica bem, bem certinha, tá? Vocês vão ver ela no meu pé. Ela é da família Rebel, que eu falei, vamos medir o salto dela. Ela tem um saltinho. Ela te deixa um pouquinho mais alta, ó. Mais ou menos 6 centímetros, tá? O salto dela. Vou mostrar os detalhes. Ó. O salto dela, esses detalhes do salto, me lembram mais ou menos o da ela, da Emma. Ó. Tá vendo? Cheio de coisinha. Lembra um pouco. Tem um Mzinho aqui também. Tem um Mzinho aqui atrás, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Tem um Mzinho aqui, aqui tem um Mzinho aqui. Esses detalhes... Ih, a cor do esmalte, ó. Caraca, é bem parecida. Agora que eu vi. É, me lembram um pouco. Isso. Toda essa linha Rebel, ó. O tênis. O salto é o mesmo, só que é o mesmo tamanho. Não, o tênis é mais alto, ó. Tá vendo por quê? Mais alto. Acho que é o mesmo tamanho. Parece. O mesmo tamanho. Só o... A botinha eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Eu só vi lá na loja, na Galeria Milice, não lembro. Mas as cores são bem bonitas. Se eu tiver, eu vou pedir, eu mostro aqui pra vocês, tá? Faço o resenho. Vou mostrar os detalhes dela. Ela tem esse salto todo tratorado. Tá? Ela é bem cheia de detalhes. Não só no salto. Ó. Aqui também tá topo o velcro. Deixa eu botar bonitinho. Ó. Cheia de detalhezinho aqui, assim. O velcro só esse sai, tá? Esse aqui é preso, não é velcro. Aqui também atrás tem velcro. Quando eu botar no pé lá embaixo, eu mostro pra vocês. Tirando pra vocês verem, ó. Ela tá um pouquinho suja porque eu usei. E não lavei ainda pra fazer resenha pra vocês. Mas esses são os detalhes dela. Medi o salto, medi. Fernanda, ela é confortável? Muito, tá? Ela não tem aonde machucar. Acho que até teria, mas sei lá. Ela podia apertar um pouco. Então aqui, não sei. Ela não machuca, tá? Eu usei, acho que ela duas vezes. Eu saí pra jantar com a namorada o dia. Depois fui no choc com a minha mãe. Então, assim, não machucou. Eu andei legal, sabe? Ela não machucou, então. E ela não machucou mesmo, tá? Desliguei isso lá sem querer. Vamos ver ela no pé. Sem ver, hein? Ó. O velcro, esse aqui, sai. E o de trás sai. Ela fica assim, ó. Tá? Então é super fácil de você colocar o pé. Tá vendo? Ficou certinho. Daqui você ajusta. Normal. Pra não ficar apertado. O de trás também, ó. Você ajusta do seu tamanho. Eu amo esses velcros por causa disso, sabe? Você bota... O de trás não precisa tanto tirar assim pra calçar. Tá vendo? Já entrou. Já tá do meu tamanho. Ó. Aqui você não precisa botar apertado. Não precisa botar frouxo. Bota do seu tamanhozinho. E tá tudo certo. Tá vendo? Ó. Ela é aberta. Dá pra ver o tamanho direitinho. Os dedinhos na frente estão certinho. O calcanhar também. Tá certo atrás. Tá vendo? Os pés. Tudo certinho. Bem lindinho. Mostrei quase um 360 dela. E é isso. Melissa Rebel Solo tá aprovadíssima. De conforto. Tá perfeita. Então, se você gostou dela, se você queria adquirir e tava na dúvida, já será que vai mostrar? Vou levar sem medo. Tá bom? Sem medo. E tá tudo certo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.